Salve família! Salve! Estamos aqui pra fazer o react de Flamengo e Cuiabá pelo Brasileirão 2021 Mas antes a gente tem um recadinho pra vocês Quer fazer parte do grupo de Whatsapp, ter acesso antecipado aos vídeos e ter stickers personalizados? Então vira membro mano, a gente tem o plano de R$ 1,99 e R$ 4,99 Lembrando que você não precisa ser corintiano, você pode torcer pra qualquer time O importante é você estar interagindo com a gente e estar ajudando o canal Você que usa iOS, entra no link que está na descrição que você também vai estar podendo virar membro E você que vira membro, manda seu número lá no Instagram que a gente vai estar te adicionando no grupo de Whatsapp Família, a gente também está fazendo lives Terça, quarta e quinta às 18h Sábado às 14h Domingo às 14h e às 22h Então vem interagir com a gente na live Vira membro e bora pro vídeo Bora! Salve família! Bora! Vai no vídeo de brava aí Semana passada vocês pediram pra ir, jogo do Flamengo A mulher que escorregou agora, hein A chance de vocês passar, foi dois a um? Foi A chance de depender só de vocês mesmo aí, ó Vai uma bacatinha aí Mulher hoje caprichou de família Toca no Gabigol Bora Gabigol Meu Deus, Gabigol Olha lá, ó Quando tá feio esse família Quando tá feio, ó Esse time do Flamengo quando começa a pressionar, João Vai ser pai, ó Vai ser pai É absurdo, viado Vai ser demais Ihhh Não Será? Será? Acho que não dá, não Mas não dá, velho Você percebe, não Tirar esse gol, o cara vai e faz outro, velho Aí que os caras vão estar motivados pra fazer, mano É Nossa, onde, ô Tanto de jeito dando condição Ah, mano, mas ele nem foi na bola, João Ele foi Ele foi na bola no segundo lance, João Porque o jogador do Cuiabá já tinha acampado na bola, mano O Flamengo falou, João Porque, ó Na hora que a bola vai na direção dele Ele continua o mesmo trajeto que ele tava Ele não foi na direção da bola Ele foi na direção da bola Não, depois que o jogador do Cuiabá tocou na bola pra recomeçar o jogo Aí, ó Não vai dar gol A questão é saber se o árbitro considera que o Mateuzinho, pela proximidade, ele interfere na ação Ele vai nessa De tipo, o Mateuzinho tá muito perto da bola e tem interferido no zagueiro do Cuiabá, tendo na bola, tá ligado? É, eu falo Só que eu acho que nesse tipo de lance aí não tem nada a ver Porque o jogador do Cuiabá também tá perto da bola E o jogador é zagueiro, tem que defender o time dele Ele ia na bola de qualquer jeito Olha lá, ó Se liga, ó O Mateuzinho continua sem ir na bola Nossa, o Imperial saiu do Palmeiras pra ir pro Cuiabá, mano Esse ideia Tá olhando esse impedimento, os caras, João Não, eu tava vendo que ia pegar esse impedimento agora O nosso tá parado, viado Olha lá, olha lá Ele não vai na bola Aí o jogador do Cuiabá pega a bola e ele corre Ah, é Viu? É verdade Olha lá, o Mateuzinho continua Aí na hora que o cara pega, o Mateuzinho vai Aí já é outro Olha lá, o Mateuzinho, ele joga E a partir desse momento gera uma nova Olha o que isso ali O gol normal, pô Tá maluco Tá vendo falta agora? Nossa, aí Na moral Aí é passar perinho, vinte Não, deu bom É de impedimento, João Nem tem frio na jogada Meu Deus, que bagulho ridículo, véi Camisa 10 do Cuiabá, meu Deus do céu, mano Sim, no Cuiabá, se eu sou o Cuiabá já desce Mano, o pior é que esse cara era a nossa esperança de gol, mas ainda faz, véi Depende o goleiro, Walter, emprestado pelo Corinthians Emprestado ou? Emprestado por Ribeiro Emprestado, mas enquanto a gente teve o nosso trabalho, ele vai ficar no Cuiabá Aí empréstimo até o final de comprar Que massa Que é no final do ano, né Acho que não se quer o Abacarejo, que o Paulinho, o caso aqui tá mal Porque eles vão te pegar de qualidade, né Não vai fazer isso, eu doido Olha o que o outro, mano E, ôsas, meu, já tá cheio de goleiro lá no Corinthians, mano Tem os cinco goleiros, mas nenhum tem no Duval E o goleiro de Tânio Métrico, não vai nem jogar? Então, João, além do caso, tem mais uns quatro goleiros lá Tem o Donnelli, o Caio de França, o Miguel, o Carlos Miguel Não, não é Miguel não, tem o Carlos Miguel e tem o... Beleza, é Guilherme Qual desses vai jogar em Bertaleza e ele não vai ficar de boa? Quatro e cinco goleiros, cara Qual desses cinco, Paulo, vai jogar em Bertaleza e ele não vai ficar de boa? O Donnelli também, João Dá confiança pra jogar de boa? O Donnelli dá, João O Donnelli quando entrou, tá tudo pra caceta Mano, eu tô vendo, João O Cassio não tá confiando o brasileiro, cara Para, filho de um cara Você confiava no Cassio em 12? Cara, ele ficou só no jogo Esse consolidou no jogo na fogueira que ele entrou, João Contra a Meleque Tipo, pronto Saia do gol como ninguém, João Como é que vai testar o... Como é que vai testar pra saber se esse cara tá bem ou não Se não vai colocar pra jogar com isso? É verdade Mano, o que tá zoando é? Quatro jogo do Cassio contra o Chelsea Olha só o tanto que ele se movimenta, João Com a bola perto do campo, ele fica de um laço pro outro, João Ele não para Hoje em dia, né? Ele fica paradão, moscando Caralho, desde que eu fosse ouvir o vídeo, mano Chegou no Mishael, Domingo Mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Doze rodadas Mas agora todo mundo sabe Doze? Doze, enfim Ah é, oito é da... Série B, por favor Nossa senhora, véi Ele tocou na bola? Sim Nossa, foi contra o toque ainda Meu Deus, Gabigol, mano Nossa senhora, tio Eu fiz um mau investimento no cara, véi Você é louco, eu deixei de colocar um goleiro bom Eu também, quando ele foi uma barata Foi um zagueiro bom, tá ligado Pra, meu Deus Viado, o Gabigol no capitão tá menos dois e quarenta já, João Saiu o Thiago Maia Saiu o Thiago Maia Meu Deus do céu, cara O Kennedy é de marcação ou ele é mais ofensivo? É ofensivo, hein? O Kennedy é atacante, pô Ele tirou um meia pra colocar um... Tá aí que ganhar E o Cuiabá não tava atacando Bora, Gabigol Toca, Gabigol Toca, você de cana, pô Então, no gol, pelo menos, vai Ah, mano Quase que eu soltei, João Quase que eu soltei Quase que eu soltei Meu Deus, ele fica todo estranho, João Achei que era o Reinaldo Parece Ih, cara O Reinaldo nunca ia falar Se eu tivesse essa quantia de dinheiro Eu tô lembrado, cara O Mikael O Mikael O Mikael O Mikael Filho O Mikael 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 Eu sei, João Mas, mesmo assim Ele tá com quase menos 3, João O meu dobro O máximo é que eu mereço Sônia O Mikael Nossa Meu Deus, Mikael O Mikael É o viado. Amor de Deus, cara. Porque a batalha que vem esse empate, mano. Vai que tá, pô. Vai ser a Gustavo Henrique, filho. Eu preciso de... Vou lá pra área. Gustavo Henrique perde um ano alto, filho. Mas já não vai colocar o zagueiro pra jogar o zagueiro. É, é, foda-se. Esse é boleiro. Meu Deus, peraí. Oxe, filho, um mina no Palmeiras se gostava de fazer isso. Chegou a final do jogo, que era ele no ataque. E a bolança recuava, né? É o Felipe mesmo, ele já, né? Se não me engano. Até que não sei o lugar de zagueiro depois. Nossa, Aridas. Olha o Fugetinho. Nossa, você vai ter o Cuiabá, hein? O que é isso? Toma. Olha o Felipe ali no chão. Acabou. Acabou. Acabou, família. É, família. Que joguinho, hein? Atletico, família. Deixaram o Atlético manter a vantagem, família. Meu Deus. Atletico, primeiro. Dindo em um ponto só, né? Clube Atlético, primeiro. O canto-meão brasileiro, desde o ano de 28. O canto-meão brasileiro, desde o ano de 28. O canto-meão, mano. Acabou, família. Acabou. Aqui. Aqui. Thatís.